Buenas, Xê, que tal? Tá começando mais um Maticast com o apoio de esportes da sorte, muito mais do que bete, alimentos Lopes, mais sabor pra tua vida e da colônia. Há 60 anos produzindo alimentos naturais. E no Maticast de hoje, né, Xê, vou bater um papo com um dos maiores gaiteiros do mundo, Xê. É verdade, eu ia falar do Rio Grande, depois do Brasil, já fui logo pro mundo todo, né? Um camarada que tem mais de 40 anos de carreira, Xê. Meu amigo, já toquei junto com ele, tive o privilégio, depois eu conto. É verdade. Renato Borghetti, mais conhecido como Borghettinho. Buenas, Guri, que buenas. E aí, que tal, Xê? Tu sabe que eu vou te falar uma coisa, Rui. E esse nosso episódio do Maticast tava concorrendo, Xê, tava esperado. Até vou chamar já de cara aqui o Licurgo, porque o Licurgo tava numa ansiedade louca, porque ele queria tirar um retrato contigo. E cara, Licurgo, tira o teu retrato, tira a tua selva. E ele tá deixando crescer o cabelo, acho que ele quer ficar com o cabelo que nem o teu. Tira ali, tira o teu retrato ali. E outra, depois ele vai falar contigo também, ele quer tocar gaita. É, tu quer também. Acompanha, tu acompanha, tu acompanha. Tu não vai tocar nada, vai. Uh, eu tenho que contar, mas eu tava esperando essa conversa aqui, Xibar, Maridão. A gente toma dois anos fazendo esse Maticast. E nela em Guri, faz dois anos que a gente tá esperando por esse momento. Por isso que eu tô muito feliz. Mas vem, Gaxe, tu é gaúcho de onde? Qual é a tua zona? Eu nasci em Porto Alegre mesmo. Eu nasci em Porto Alegre? É, eu falo que eu só saio de Porto Alegre pra cidade menor, não maior, né? Então, tô na Barra. Eu sou cidadão barrense hoje. Cidadão barrense. Tô mais lá. Olha aí, mano. Velo do Rio, mas é pertinho, né? Quando precisa fazer o vai e vem, eu venho embora. Vim que nem eu vim hoje. E vem cá, cheio, o chimarrão, como é que é pra ti? É todo dia? Todos os dias. É raro, raro. De manhã é sempre. Mas na tarde, menos um pouquinho, porque eu gosto, mas eu reparei que me tira o sono um pouco. Então eu, de tarde, evito. Mas de manhã é sempre. De manhã é dois litros. E desde piar. Eu me lembro que eu era criança, eu sempre gostei muito de estudar de manhã. Quando tá tudo calmo, silêncio. Vale pra escola, valia pra faculdade, vale pra música. E eu, claro, fazia o mate. E quando eu era jovem, bem piar, eu ficava pensando como é que as pessoas vivem sem mate. Como é que conseguem viver naquele lugar sem chimarrão? Tu tomava mate desde... Mas cedo, acordava cedo pra tomar mate. Tu fiz faculdade, que tu falou? Eu fiz veterinária. Tu formou? Não. Mas aprendeu bastante? Aprendi, fui até bastante. Fiz seis semestres, assim. Claro, não em três anos, mas... Sim, mas tu chegou a fazer três semestres. Seis semestres? É três anos já? Na época que era quatro anos, né? Então foi bem. Ah, quase te formou. Quase. Foi bem. Mas tu entende do riscado de... Eu sempre gostei. Eu sempre gostei. Sempre na minha época... Eu entrei em 83, né? Bah, 81 eu entrei. Su barra 1836, barra 81. Era muito mais... É diferente um pouco. Era muito mais de grandes animais, né? Agora... Invertei um pouco. Agora é pet. Agora é mais pequenos animais. Agora é pai de pet. E a gaita? Como é que entrou na tua vida? Foi o teu pai que te deu uma gaita? É, o pai e a mãe, né? Eles não tocam. Gaita valendo ou gaita de brinquedo? De brinquedo. Uma hering. Uma gaita hering. Uma hering de brinquedo. Até tenho ela ainda. Mas era uma oito baixos. Beija-flor da hering. Já era oito baixos. Já era oito baixos. Uma oito baixos normal. Inclusive a Röner alemã que fazia a autorização do uso daquele modelo. Que copiava o modelo Röner alemão, né? E como é que tu aprendeu? Daí te botaram num curso? Professor, coisa e tal. Ou foi de ouvido, como chama? Eu fui de ouvido total. Porque a gaita ponto tem uma característica, né? Quando ela é diatônica. Não é que nem harmônica de boca. Gaita de boca, né? Não tem todos os tons. A diatônica eu toco. Então tu tem que às vezes escutar uma música num tom, tirar no outro. Era muito difícil. Era um trabalho chato. Mas então o Licugo poderia fazer. Porque o Licugo é daltônico. Ele é daltônico. Ele ia se dar bem com essas gaitas daltônica aí, né? O Licugo foi fazer violão de ouvido. É. Ah, mas pegou violão de aço, rapaz. Cortou todo o ouvido dele. Eu falei, vai pegar violão de nylon, rapaz. Que é mais tranquilo. Esquivar, né? Que é, mano. E no CTG lá da tua cidade, tu já era atração daí quando tu chegava? É, aí sim, talvez seja... Da tua cidade que eu digo é lá. Ah, daqui mesmo. Aqui, porque aí sim, talvez o tipo de música que eu toco tenha a ver com a família. O pai e a mãe não tocam, são músicos. Me deram a gaita. Mas sempre foram muito ligados ao tradicionalismo do CTG. O pai foi patrão do 35CTG. Opa, o 35, que é o mais importante. O primeiro, o pioneiro, né? O primeiro, né? Foi. E aí, ali, o 35... Tu dançava lá? Eu comecei dançando na Invernada. Até que inventaram... Começou a Invernada Mirim. Aí eu descobri que precisava no gaiteiro. Aí eu fui pra ser gaiteiro da Mirim, que eu não gostava de dançada. E tu dançava chula? Dançava. De Alpargata? Não, de bota. Ah, tu já calçou bota uma vez na tua vida? De bota e espora pra barata. Sério? Sim. Mas eu faço show de bota ainda, às vezes... Sério? Quando eu vou tocar num barral do rodeio, alguma coisa... Tu fala de bota? Vou de bota de Alpargata de bobo? Não, vou de bota, claro. Tá certo. São poucos, mas... Não precisa estar pisando. Se tu precisar de uma bota, o Liculo tem uma bota aí. Olha o Liculo. Vem cá, mostra a bota pra ele, Liculo. Mostra a bota aqui. Tu consegue enfiar o pé aqui em cima? Olha aqui. Olha a bota aqui. Quando tiver, pra precisar, tu pede pra ele, ué. Uma gaita, ué, ué, ué. E o que eu achei? Gaita ponto ou gaita normal? Gaita normal é o quê? É uma gaita piano, que chama? Gaita é... Tudo é gaita, né? Não é a diferença. Na realidade... Ponto e da gaita normal. Certo. Eu posso mostrar até, mas o... Mostra. Uma coisa que eu acho que é legal... Quer te mostrar, te mostra. Quer te mostrar, te mostra. Uma coisa que é legal, que confunde um pouco, o nome gaita. As pessoas pensam que gaita, quando me falam... Tu não é a sanfona aquela. Tu é a gaita, né? Não. Aqui no Rio Grande do Sul, nós chamamos a sanfona, o acordeon de gaita. Quer dizer, é sanfona, acordeon e gaita. Tudo é a mesma coisa? Tudo é acordeon. Tudo é acordeon. Gaita é como o acordeon é chamado no Rio Grande do Sul. E sanfona no Nordeste. Do Nordeste, eles chamam de sanfona. O nome técnico seria acordeon. Aqui no Brasil, um acordeon. Esse meu é um acordeon diatônico. Como eu falei, eu sempre digo que o diatônico, o que que é? É o piano só com as notas brancas, não com as pretas. Não é bem assim, mas dá pra entender. E esse aqui é um instrumento diatônico afinado em Ré. A característica, cada botão, quando abre o fole, uma nota. No mesmo botão, quando fecha? E não há o mesmo intervalo. Mas vem cá, Chima. Daí o camarada tem que estudar pra um lado, estudar pro outro. Estudar pro outro. E dividir a cabeça, além da bacharia. Mas tem um botão aqui, ó. Esse é o Coringa. Esse é o ponto. Gaita ponto. Por isso que é o nome Gaita ponto. Esse é o único botão da Gaita que é abrindo e fechando o fole. Tem a mesma nota. E define a afinação. Esse aqui é o ponto. Essa tua Gaita é afinada em Ré que tu falou. Em Ré. Então ali o Ré é aquele ponto. Esse ponto é o Ré. Esse aí... Bom, nós estamos só na mão do teclado. E essa aqui é oito baixos. Mão da baixaria. A baixaria tá aqui. Tem oito baixos. É a Gaita de oito baixos. Gaita de oito baixos. Porque são oito aqui, né? Mas tem Gaita de oito baixos que é piano? Não. Tem Gaita de oito baixos. Assim, modelo normalmente pra iniciação infantil, pra criança. Já vi Gaita de oito baixos. Mas aí não é esse sistema de baixaria aqui. É um sistema como a Gaita... Sim, sim, com o teclado. Do teclado. Que eles chamam esgrima. Que ele é... Que daí quando a... A baixaria da Gaita de oito baixos, da diatônica, da ponto, é que nem o teclado, ó. Mesma nota. Mesmo botão, duas notas. Mas vem, Cate. Você dá um nó na cabeça do camarada, mano. Já no caso da oito baixos, que é oito baixos, piano? Não. Abre e fecha no mesmo, que nem o teclado. O teclado da... Tá, mas vem, Cate. Tu é especialista em Gaita. E o cara é tão inteligente. Então, entende tudo de Gaita. Tanto é que ele tem fábrica de Gaita, né? Que ele já saiu dando... Eu só perguntei o negócio pra ele. Perguntei o nome dele. Ele já tava explicando as Gaitas. Meu Deus do céu. Vamos falar. Tu falou no 35, Chico. No CTG 35, teu pai foi lá, metido lá. Foi até patrão que tu falou. Foi patrão, é. E o 35 foi o berço lá. E começou, né? O Barbosa Lessa. O Paixão. O Paixão. O Barbosa. O Glauco Saraiva. É verdade. E foi... Mas o Barbosa. Tu tem uma história de, assim... De muito vínculo com o Barbosa? Como é que é? É porque essas pessoas... Como se diz, tu bebeu no tradicionalismo. Eu acho que tanto do Barbosa quanto do Paixão. Porque essas pessoas, além ali no CTG, em casa ou nos encontros, eles sempre estavam juntos por causa do pai, né? Então, pra mim, eram pessoas que não tinham, assim, essa... Talvez eu não tivesse na época a dimensão do... Na obra a importância. E o Paixão... Eu saí com o Paixão, por exemplo, pra recolher... Quando eu dançava ainda, quando eu não tocava, pra recolher danças folclóricas no interior. Com um casal, com uma moça. Eu e uma moça. Pra poder aprender a dança com aquele senhorzinho, com aquela senhorzinha. Ah, essa pesquisa que o Paixão fez. Essa pesquisa que o Paixão fez. Eu fiz com o Paixão. Foi junto. É, com o Lessa. Muita coisa. Porque o Lessa, assim... Tava mais seguido ali em casa e sempre trocando ideias. Ele chegou a fazer um filme uma vez, quando eu lancei o primeiro disco. Ele tinha, assim, a ideia que era por aí que o regionalismo tinha que achar um equilíbrio entre um tradicional, uma coisa bem regional e uma modernidade. Tu era um rapaz jovem com uma pinta de roqueiro e tocando um instrumento bem tradicional. Aprendi muito com o tio Lessa. Ele era uma pessoa maravilhosa. Nossa, Lessa. Maravilhosa. Pois a filha dele... A Valéria. Você tá lá nos Estados Unidos, dando aula de dança lá. Sim, sim, eu estive lá. Quando eu estive lá, ela foi com a gente lá. E o Guilherme acabou se formando em processamento de dança. Um abraço pro Guilherme, hein? Que maravilha. E pra Valéria lá. Encontrei a Valéria lá também nos Estados Unidos. É, ela é muito querida. Que bárbaria. Mas tu dizia que tu não queria ser músico. Como é que era um negócio? É, o Lessa, quando foi secretário de cultura do Estado, ele quis montar um grupo. Um grupo que representasse o Rio Grande do Sul em todas as atividades, seja no Brasil, ou exterior, com dança, com música, com gaita, com declamação, quando fosse o caso. E só que me buscava em casa. Pra o ensaio. O ensaio era na Araújo Viana. Não tinha cobertura ainda. Era Araújo Viana antigo. Aberto. E eu fui num, dois, três, no terceiro ensaio e eu disse, tipo, Lessa. Porque a primeira ele fez uma explanação que tinha que se profissionalizar, né? O pessoal tinha que tratar de profissionalizar a arte e coisa. Tá? E me buscava, eu ia nos ensaios. Aí eu cheguei no terceiro dia. Eu disse, Lessa, não quero ser profissional, não. Não gostei muito dessa ideia. Eu queria ficar, na época, jogando bola, fazendo aí, tocando do meu jeito lá. E aí, quando eu fiz o primeiro disco e comecei a ficar mais conhecido, ele me olhava. E quando você me dizia, ah, tu não quer ser profissional? Xê, mas que barbaridade. Foi mais ou menos o que o Conjunto Farroupilha fez, né, Xê? Que levou a música gaúcha através do Conjunto Farroupilha. Com o Farroupilha, o Taço Banga. Pro Brasil e pro mundo. Pro mundo, é. Eu me lembro de uma participação, de uma parceria com a Varig. Imagina também que a Varig tocou em lugares maravilhosos. Bueno, Xê, vocês estão vendo que eu estou conversando com o Renato Borghetti. E o pessoal fala, ah, o Borghetti não é muito de falar. Mas hoje ele vai falar. Hoje ele vai falar tudo. Aprendi, eu aprendi, eu aprendi. Vai falar tudo e mais um pouco. Mas é verdade isso que tu não gosta de falar? É que eu não falava. Só tocava. Antes do meu trabalho individual, que começou a partir do primeiro disco, eu sempre, por não cantar, acompanhava os cantores. Então eu não precisava ficar na linha de frente. Os cantores faziam esse trabalho de explicar, falar, apresentar o show, os músicos. E depois, quando eu fui tocar o meu trabalho, eu não sabia fazer. Então eu chegava no show e não falava nada. Nem boa noite, nem bom dia, se fosse ter dia. E o cabelo tinha aquele lance. Eu acho que tu tá na linha Borghettinho. Chegou a hora que eu tô me lembrando. Ele tinha o cabelo assim, mas tapado no olho. Chegava assim, cabeça baixa, não falava nada. Tu só falta tocar gaita no seu Borghettinho. Porque o resto é igual. Que não fala, tem cabelo. Mas olha... O fato de não cantar também, eu acho que dá essa impressão de não falar. Porque, quer ou não, a letra da música aproxima mais também essa coisa. Sem cantar, sem... E esse movimento, logo que tu começou, Che, que chamava neonativismo. Como é que essa história? Tinha o nome? É o nativismo. Eu também tinha o neo, né? Era um movimento nativista, né? Foi dos bares, restaurantes... É, eu toquei... Eu me lembro que nesse período, eu tava tocando com o Neto, né? Com o Neto Fagundi. Daí a gente fez a noite em Porto Alegre, no Macanudo Bar. Daí... Na década de 80. Na década de 80. Antes do disco. Foi antes do disco, sim. Antes do disco. Mas em seguidinho, porque em 84 eu lancei o disco, foi em 82, mais ou menos, por aí. Na época do Pulperia... Sim, eu toquei... Eu e o Neto tocamos... Pulperia, João de Barro, Desgarrados, aquela... É, a gente tocou a inauguração do Pulperia, que não foi no Pulperia, foi no Largo, né? Na frente, foi ao ar livre ali. Largo da Epatura. Largo da Epatura, exatamente. Ah, foi lá, é? Foi, um show muito grande. Pra época, né? Um show de música nativista. O show do lado de 83 e... 83, 2, eu acho, 2. Eu acho que era 2, mais ou menos. E aí, pô, lotou aquele Largo com músicos de regionais. Che, foi um momento muito importante, né? Che, pro surgimento da música nativista, né? Sim, os festivais em alta. E tava ali, tava ali participando. E tu foi uma figura extremamente importante por conta disso, né? Era uma estampa de um jovem, cabeludo, que tinha mais a ver com o rock do que com o nativismo. E ainda, por cima, tocando, vestido de bombacha e tocando uma música, um instrumento muito tradicional, né? É que a gaita não tava... Até os primeiros festivais de música nativista, a gaita não era tão utilizada. Era mais o violão mesmo. O violão entrou com força, né? E daí, eu me lembro que quando eu toquei a gaita na Califórnia da canção... Na nona? Foi na nona Califórnia, em 79, que o Paixão Cortes tava na plateia, que ele até saiu a matéria no jornal. Temos gaita no Rio Grande, então, porque daí ele não escutava mais... Ah, em 79, tu foi um dos primeiros, então. Pô, e a Califórnia era o... No Cine Pampa ainda, né? É, é o que tinha de mais importante, né, Xê? Aconteceu na Califórnia, acontecia no mundo nativista, né, Xê? Exato, depois aí... E ali que surgiu, então, pô, uma das primeiras gaitas foi tu que tocou lá, em 79. É, tinha, depois... Foi com o Guri, não? Não, o Guri foi em 83. 83. Lá foi com o Juarez Bittencourt, o Tchutchu, uma música chamada Encontro. A banda, a banda éramos o Tchutchu, o cantor, eu, o João Almeida Neto, o Elton Saldanha, o Max Denardi e o Eraci Rocha. Mas o Eraci cantando junto? Não, tocando violão, fazendo... O cantor era o Tchutchu. Mas o Eraci não vai e tá cantando. É, pois é, mas na época não, 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 tá. Bom, ali, Elton Saldanha. É, Saldanha. É, o João Almeida Neto, pra ketimar, sim. É, e o canário era o... O canário é um termo usado nesse segmento, tá? Quando tu ouviu falar o canário significa... O cantor. O cantor. Tudo a ver, né, Chico? Mas vem cá, depois falando em Califórnia, depois com o Neto, aí sim, aí tu fez o... O Neto contou, o Neto esteve aqui, né, Chico? Esteve aqui o Neto. E já contou a história do guri, que aí vocês foram lá chamar o Passarinho pra cantar. É, o Passarinho, o Julinho Machado, né, e o João Machado nos chamaram, que o Passarinho tava saindo de um período de recuperação, tinha... Sim. E aí tinha essa música que eles compuseram que passou na Califórnia, e a gente tava só embalado o Neto, né, pra poder tocar. Então aí a gente foi, fizemos assim o costado pro Passarinho, que é um luxo, né? Sim. É um luxo poder fazer o costado pro Passarinho. Aí eu... Algumas coisas até na hora da versão original, a gente, claro, foi adaptando até o próprio instrumento, né, a gaita ponto e tudo, mas foi emocionante, né? Você sabe que o Canto Livre, naquela época, teve a oportunidade de cantar com o Passarinho, Os primeiros discos do Passarinho, Chico. E fazer cantoria com o Passarinho. É, nós também, eu e o Neto, quando fizemos aquela participação do Guri na Califórnia, nós seguimos como músicos do Passarinho. E era muito engraçado, porque ele cantava muito, né, uma cancha de baile, de festivais, de shows, e ele tinha, ele ficava tão à vontade que ele improvisava, tudo que tava ensaiado assim, ele parava às vezes no meio e quase sempre dava certo, mas às vezes quando não dava certo, ele olhava pra trás assim, pra nós, como se nós fôssemos o culpado, né, era ele que tava, ele que tava moldando tudo, né, mas quase sempre funcionava, né, te pegava o que que ele entendia, mas quando não dava, ele virava pra trás assim, tipo assim, pô, estamos puxando o tapete. Ele era rápido, era rápido. Cheio, dá um pedacinho, dá uma palhinha aí do Guri aí, dá pra fazer um comecinho. O início da gaita, porque depois tem que ter... Não, só o início, né, senão eu não vou chamar o licor pra ser um caralho. Das suas erras do Pai, tipo do passarinho, que lhe a minha mãe fizesse, Mas que é barra, né, eu fazendo o passarinho, fazendo o passarinho assim, ó. Agora sim, agora o passarinho vem. Ah, isso que... E a importância dos festivais, né, Renato? Poxa, os festivais mobilizavam a cidade. Olha ali, tu tá falando ali, Elton Saldanha, João de Almeida, Daniel Torres, Luiz Carlos Bózis. Que foi o grande, né, se nós tivemos. O Bózis é uma... Ah, o Bózis é uma... Nessa Nona Califórnia que eu toquei em Uruguaiana, Foi a primeira vez que eu falei e conheci pessoalmente o Luiz Carlos Bózis. Eu conheci o trabalho dele através dos irmãos Bózis, né, que era o grupo. Sim. Com a família, Lagarto, irmão dele. Eu conheci o trabalho e lá em Uruguaiana, na Nona Califórnia, Eu conheci o Bózis pessoalmente com Tropa de Osso. Tropa de Osso, que não teve quando piar. Essa obra é dele com o aparício, né? Ah, não. Gabizanata, pode ser? Agora a letra eu não vou lembrar. Eu acho que não é o aparício. Não, não, não. Eu acho que é o Humberto Gabizanata, eu acho. O aparício era parceiro do Mário Barbará. O Mário Barbará, muito parceiro. Grande parceiro. E, Caxê, mas... Olha quanta gente que surgiu nesses festivais, pelo amor de... Tu falasse o próprio Barbará. Poxa, o Barbará é demais, né? 75, 75. O Barbará veio antes na Califórnia. Ele ganhou a quinta, né? É, em 75, então. Aí sim, com o aparício. É aí, com o aparício. Isso mesmo. Depois teve o Desgarrados com o Sérgio Nápio. Em 80, na décima, foi com o Desgarrados com o Sérgio Nápio. E depois... Bom, e aí vai, né? Aí vai. A obra do Mário é um troço absurdo, né? E aí a gente teve a oportunidade de conviver com ele. Depois desse período aí, nos festivais, também surgiu um monte de gente, né? O Perisca Greco. Sim, essa nova geração. Que eu falo sempre, né, Cheio? Não temos que trazer o Perisca aqui. O Perisca, eu acho... Eu comparo o vanguardismo do Perisca na composição com o Mário Barbará. Com o Mário. É, o Perisca tem essa... Eu acho que o Perisca tem uma pegada mais sofisticada. Ele tem um topo moderno. E, ao mesmo tempo, ele é popular. Eu acho que ele representa bem uma geração... Ali, essa geração do Quevedo, do Elon, da Xana... Eu acho que o Perisca tem essa... Toda essa turma que tu falou também tem como origem a participação nos festivais, né? Exatamente. O Ângelo Franco. O Ângelo Franco, maravilhoso. Mas tá, mas vamos lá. Nós estamos voltando aqui. Nós vamos começar a falar de festival. Mas é importante, eu vou te falar uma coisa, Cheio. Essa reflexão e esse comentário... Porque aqui na internet, o que acontece? Esse conteúdo aqui que a gente coloca na rede, né, Cheio? Ele vai pro mundo todo e fica. Fica registrado, Cheio. Isso aqui, daqui a 10 anos, vão estar ouvindo essa tua história aí. Vou estar ouvindo as histórias. E vão ir atrás, né? Vão ir atrás do... E vão saber do que que tá acontecendo, né, Cheio? Mas vamos lá. O teu primeiro disco foi em 1984. Lançou o primeiro disco. E aí, como é que foi? Foi só... Sem cantoria. Só instrumental. Sem cantoria. Pois é, ele... Ele foi... Quando é que ele foi gravado isso? Eu gravei em 83 e lancei em 84. Quando é que ele foi gravado? Ele foi gravado na Eger. Ali na... Atravessa Azevedo, né? Atravessa Azevedo, 77. Isso aí. O Ego. O Ego. O Renatinho. Renatinho. Olha o cheiro. E o técnico era o Castor. Castor. Mas que... De madrugada. De madrugada. É porque... Tinha que ser de madrugada. Naquela época, as gravadoras eram muito fortes, né? E elas tomavam os horários todos nobres, pelo menos, né? Então, eu peguei as obras. Sempre três da manhã, quatro da manhã. Mas era o que que era? Um disco independente? Um disco independente. Na época, também não era muito comum o disco independente. Não. Antes do patinete. Eu fui sozinho. Ah, tu não gravou o patinete? Eu fui sozinho. O patinete entrou quando... Eu resolvi dar a distribuição. Exatamente. Vendeu pra onde? Vendeu pra RBS Disco. São Livre. São Livre. RBS São Livre. Aí estourou. É, porque aí que tá. Eu me lembro que naquela época, disco independente hoje é fácil fazer. Naquela época não era tanto. E tinha um disco. Não sei se você vai lembrar do Boca Livre. Que fez um disco independente na época. E fez e vendeu muito. E daí eu disse, pô, mas espera um pouquinho. Dá pra fazer. Não era fácil. E eu inexperiente ainda, né? E peguei esses horários do estúdio. Fui lá, fui gravando. E músicos da época, o Enio, o Oscarzinho, o Chico. E aí... O Enio... O Enio Rodrigues. O Enio Rodrigues. O Oscarzinho dos Mirins e o Chico... O Enio Rodrigues tocou no Serrano, não? Tocou. Tocava no Serrano naquela época, inclusive. Tocava. Esse dia eu vi o primeiro Galpão Crioulo, Chico. Com o Leopoldo Garcia cantando. E o Edson... O Serrano... E o Enio era o que também... Ele sucedeu o Filho do Diabo, né? O Valmir Pinheiro. Depois eu vi o Enio tocando com o NAP. Com o NAP. Com o Mário Barbará. Com o Mário Barbará. Muito querido. Muito querido. Era o Guaiano, o Enio. E que achei? Voltando ao disco. O teu disco, aí tu fez o disco. E tu gravou. E como é que foi a história, Chico? Porque tu sabe que a Silvia Helena, a minha patroa, que fica ali, nos botãozinhos ali, e ela que faz a pesquisa. Ela me falou, rapaz, que tu tem... Pra pagar... Foi a foto... Quem era a foto do disco? O Tudio Munhoz. O Tudio Munhoz fazia todas as capas. Ele era o grande... Foi da Zero Horto, da Veja. Da Zero Horto. E o Tudio, ele era... Tudio, né? Tudio. Tudio Munhoz. Tudio Munhoz. E o Juarez Fonseca também... O Juarez Fonseca fez a arte daí. Inclusive, aquele primeiro disco, quem recorda, ele tem uma capa... Eu tô de frente, com a gaita nas costas, só capa preto e branco, um cavalo assim, e a contracapa, a de costas. Com a gaita daí, a gaita aparece na contracapa. E, como o disco deu certo, funcionou as pessoas, depois começaram a achar os porquês da coisa. Ah, mas foi uma jogada de marketing muito interessante. Aquela ideia de vocês. Nós fizemos um monte de foto, e aqui, quem te achou boa pra frente foi aquela. E a ideia depois... E como é que tu pagou esse material aí? A foto e a arte foi com o jipe, velho, que tinha lá fora. Porque as fotos foram lá na faxina, ainda, quando a gente tinha propriedade lá. E aí eu cheguei pro pai, eu digo, rapaz, aquele jipe tá parado lá, e tu disse que aceita pelo... E que negocia com o Juarez ainda, a arte. Então tá, então. Deu uns pneus, velho. Foi. O Juarez Fonseca, que era o grande crítico de música, na época, escrevia na Zero Hora. Ainda é, super crítico. Todo mundo tremia de medo, né? Achei, barbaridade. Ter uma coluna sendo citada pelo Juarez Fonseca, era um negócio assim de louco. É mesmo. Bah, e ele fazia os comentários, e ali ele dava aquela empurrada boa nos artistas, né? E dizia quando tinha que puxar a orelha. Então, mas ele era crítico musical, por isso que o nome, né? E aí, de fato, tu imagina naquela época, os festivais tinham cobertura da mídia, as rádios transmitiam ao vivo. Às vezes, domingo, três da manhã, tava dando o final da Califórnia, final da moeda. Mas deu final ao vivo na televisão, uma vez transmitida pela Band Nacional. Televisão. Tinha uma mídia barbara. Outra, tu saía no outro dia, era metade da foto, a metade da capa era a foto do vencedor do festival. Imagina o espaço que a gente, que eu digo o músico gaúcho, e a música gaúcha tinha de força, de mídia. Hoje em dia, rapaz, tu não tem mais espaço. É, a quantia de festivais era também, né? Amobilizavam toda uma cidade. Então, isso era legal. E o festival deu realmente um marco. Mas ainda... Uma diminuída, é forte, mas não como era naquela época. Esse teu primeiro disco foi um fenômeno. Vendeu cem mil. Foi rapidinho, né? Disco de ouro. É. Como é que foi? Um disco instrumental. Ganhar um disco de ouro já era um negócio... Mas é que eu nem sabia que eu fazia música instrumental. Simplesmente não cantava. Eu fiz as gaitas lá, e os violões e baixos. É um disco, assim, se for pensar instrumentalmente, de arranjo, muito simples. Só que, claro, um disco instrumental, e foi o primeiro disco de ouro instrumental da música brasileira, né? Então, foi... O primeiro instrumental a ganhar cem mil, copos. Cem mil copos. A vender cem mil copos. Ganhar o disco de ouro. Disco de ouro. Tá lá em casa. E é de ouro mesmo? Não. Depois de 40 anos, dá pra ver que desbota. Mas que barba. Ele falou, se tu ganhasse um disco de ouro, hein? Eu botei dizendo aí que tava o teu disco de ouro. Empenhado na caixa econômica. Ah, para, tá sempre cindinha. Mas tem que botar na caixa quando ele é novinho, parece que é de ouro. Mas isso aí dá sempre endividado. Deus do céu. O Ricardo era chamado de Borgetinho Jackson, de tanto que tu vende. Isso se inventaram. O Michael Jackson lá e tu aqui, o Borgetinho Jackson. Velho, porque de fato vendeu bastante nesse disco. Eu vejo... Tu veio onde era? Na época não se ganhava, se ganhava com um show. E ainda hoje eu vejo que é a venda. Sim, mas tu queria comprar até o Motorhome, na verdade. Mas eu queria comprar o Motorhome quando eu ia fazer independente. Eu fiz as contas. Fazia mil discos, a prensagem mínima na época era mil. E disse, não, se eu vender mil, depois eu vendo mais mil, já dá pra dar uma entrada. Aí tu pega mil, meu com o meu teu. É, o meu teu, o meu teu. Não, na época do Motorhome, eu queria comprar o Motorhome, mas era na época do independente. Ah, tu queria comprar o Motorhome. Eu fazia os cálculos. Pra sair por aí. Quarenta anos depois, nunca comprei o tal do Motorhome. Ainda bem. Cheio Milonga para as Missões. Essa música ficou, aquela música, assim, que tu lembra de Borgetinho, tu lembra dessa música. Mas o pessoal pensa muitas vezes, claro, Cheio, que essa música é de tua autoria, e não é. Grande, Gilberto Monteiro. Grande, mas tem uma história bonita dessa música. Pode, do meu disco, foi a primeira desse disco que nós falamos, né? Mas a primeira gravação da Milonga para as Missões foi com a minha gaita, com o Gilberto Monteiro. Foi num disco do Fogo de Chão que ele usou aquela gaita Ehring, aquela que eu falei, que eu ganhei no início. Ele usou pra fazer a primeira gravação desse disco, a Milonga para as Missões. A primeira vez que essa música foi gravada foi pelo Gilberto Monteiro? Foi pelo Gilberto Monteiro, mas com uma oito baixas que era a minha. No Fogo de Chão. No Fogo de Chão. Exatamente. Aquele programa que tinha na Bandeira antes. Exatamente. Que era na época, acho que o José Antônio Dauti que apresentava. Pode ser? Pode, eu acho que sim, né? Será? O depois foi o Romera, mas começou sim. Mas o Dauti apresentava? Apresentou sim, sim. Mas ele era todo, ele brigava na rádio. É, mas eu acho que era ele. Eu era faz tempo, faz muitos anos. Mas eu tenho quase certeza. Não era o Glenn Fagundes? Não, o Glenn Fagundes. Era do Galpão Nativo. Do Galpão Nativo. Vai, vem cá, Ti. Dá uma palhinha aí. Eu tô achando que o pessoal não lembra. Eu tô achando que o pessoal não lembra dessa música. Eu tô achando que o pessoal não lembra dessa música. Mas que... Mas agora tu fez ela mais calminha, porque ela é mais acelerada, eu não. Eu tô num programa sério, né? Mas ela é, tem o ritmo mais acelerado. Não, ela não. Ela é o ritmo mais ou menos esse. É, eu só toquei ela assim mais suave um pouco, mais baixinho um pouco. E essa música foi até do Som Brasil, né? Foi, foi a abertura do Som Brasil. Essa gravação que eu fiz durante... Porque o Som Brasil começou com o Rolando Boldrin, né? Era o Rolando Boldrin gravado lá na Liberdade, em São Paulo. Eu participei lá, rapaz. E depois entrou o Lima Duarte. Eu estive lá com o Rolando Boldrin, 83 eu estive lá. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui gravar, eu fiquei meio, não brabo, mas... O Rolando Boldrin era maravilhoso. Maravilhoso, mas ele não gostava que tocasse piochado. Não é que... Nada com a piocha, ele não queria que o nordestino fosse de gibão. Ele queria que fosse com a roupa normal, Brasil, e que a música falasse por si só se entende. Mas eu, piá, jovem, mas eu mais brabo, que era um tigre, queria tocar piochado. E tu teve que botar calça jeans. Ah, toquei jeans e tênis e camiseta e coisa. Eu toquei, velho. Nem falou nada. Ah, mas foi bem, mas fui com... A segunda vez eu fui com o Porca Véia, o Porca Véia ficava mais brabo que eu, então tá bom. Che, Porca Véia, Rafa. Olha o Porca Véia. Meu adeus, querido. Tu sabe que tem uma história que eu vou te contar agora, que talvez tu já sabe, claro, que tu é o protagonista dessa história aí, né, Checo? Que é o Festival dos Festivais da Rede Globo, Checo, em 1985, e aí, Checo, o tal de Jair Cove, junto com o Sérgio Nappe, fizeram uma música. Esse gaiteiro? Esse gaiteiro. Fomos longe, né? Sim, fomos longe. Aí aqui, teve a eliminatória aqui, que tu participou aqui. Aqui no Gigantinho, me lembro. O Gigantinho, lotou o Gigantinho. Emílio Santiago. Foi um sucesso louco. Leila Pinheiro. E aí foi pra semifinal no Maracanãzinho, que ganhou, T.T. Espino, escrito nas estrelas, hein, Checo? Isso aí. Que cantava aquela música assim, não me pergunte onde fica, aonde fica o alegreiro. Mas que, ah, mas que, ah, cheio em 1985, tu tava lá no Gigantinho, depois no Maracanãzinho, participando do festival, dos festivais. E eu lembro que era um sucesso, era Canto Livre e Renato Borghetti. E era um sucesso onde tu chegava nos bastidores. Glória Maria te entrevistou, lembra? Ah, sim, poxa, demais. É, no júri era o Chacrinha. O Chacrinha, depois... O Chacrinha no júri. Pra tu ver como a gente inexperiente, né? Eu, no início, eu tinha, assim, uma... Vamos no Chacrinha, vamos no Chacrinha. Não gostava, tem música instrumental. E aí, ele lá no Festival dos Festivais... Quero te levar no programa lá. Fui duas vezes no Chacrinha, foi a melhor coisa do mundo. Quer dizer, viu como é bom a gente... Tu vê o Festival dos Festivais, tem abrido portas na rua, né? Sem dúvida. Nossa, o júri era Maite Proença. Bárbaro. Roberto Talma era o organizador do festival. Maestro Branco. É verdade. Que encontrei em Curitiba, bem velhinho. César Camargo Mariano, que era o arranjador. E o maestro era o Maestro Branco, que daí tava em Curitiba, lá bem velhinho. E essa parceria do Canto Livre com o Renato Borghetti, em 1985. Tem história, né, Chacrinha? Meu Deus do céu. Vem cá, Chacrinha, me conta uma coisa. E aquela composição com o Veco Marques, do Nenhum de Nós, aquela aqui, do sétimo, do Pontal. Como é que é aquela lá que tu fez? Vem cá, Chacrinha. Chacrinha, deixa eu entender. O Veco Marques, um baita instrumentista, ele tocava contigo e depois ele foi pro Nenhum de Nós, né? Ou era, tava meio junto? Não, não. Ele tocou comigo na formação. Tocava contigo naquela formação. A primeira formação instrumental que eu tive, quando eu saí de tocar com o Neto Borghetti... Era o Caco Pacheco? Ainda não. Era o Carlos Pérez, percussionista argentino, o Paulo Tomada no violão e o Veco Marques no outro violão. Eram dois violões. É verdade. Aí depois... Essa música é tua e do Veco? É minha e do Veco. Como é que essa melodia foi feita no violão ou na gaita? Essa melodia a gente... Como é que foi essa melodia? Porque tu for pensar numa arrancheira... Isso é uma arrancheira. Mas uma arrancheira é calma. Fogo, Gairo. Entende? Uma arrancheira seria... A gente botou um tempinho a mais, Nô. Então o tempo da acentuação sempre caminha. Deixa eu chamar o Likuro. O Likuro não sabe o que é o Torelo-er-er-er. Tu não sabe nem o que é um Torelo-er-er-er, nem dois Torelo-er-er. tu não sabe nada isso é uma rancheira só que ela tá disfarçada é uma rancheira disfarçada entendeu agora botou um torelo a mais e aí é por isso que ficou e esse torelo a mais quando escuta quando ficou pronta a música a gente colocou o nome original Renga, porque parecia uma pessoa caminhando, aquele torelo a mais dava a impressão de que tava sempre dando uma mas aí ficou uma música tão bonita e um nome tão feio, daí nós mudamos pra sétima do pontal porque esse torelo a mais é um arpejo de sétima tu tem conhecimento musical? só prático, eu não leio mas tu falou em sétima, arpejo eu sei, se precisar acompanhar um violonista assim mas tu não leio, eu consigo tocar mas como é que tu toca com orquestra? tu olha lá o Renato Borghetti quantas orquestras tu já tocou? muitas, muitas quais as grandonas que tu tocou? as sinfônicas do Brasil, quase todas mas aí, como é que tu faz? aí a orquestra que tem que te acompanhar a tua parte que tu não lê? a minha parte eu decoro a orquestra tá escrita a grande dificuldade de tocar com orquestra pra mim é exatamente isso pelo fato de eu não ler eu não posso esquecer a estrutura e o que que acontece às vezes? tem arranjadores de outro lugar que pegam e fazem uma música que eu até sei tocar mas bota um tempo a mais no meio com o tempo dele volta uma parte então eu faço uma parte normalmente quando eu toco com orquestra eu faço uma partitura do meu jeito eu faço uma um esqueleto da música pra poder saber as partes que o meu problema com orquestra não é errar a música é errar a estrutura da música entendi tu faz uma observação mas talvez tu tem que dar uma pausa aqui é por isso que tocar com orquestra eu acho legal quando me perguntam exatamente por isso porque eu acho que é a gente que como solista regional popular acaba tendo que se regrar um pouco tem que é concentração dupla né porque tu tem que estar com aquela com aquela estrutura na cabeça aquela melodia não pode mudar tu não pode improvisar até pode desde que esteja escrito o número de compasso e ao mesmo tempo a orquestra também tem que se soltar um pouco mais daquele daquele sistema de tocar música erudita música clássica porque a música popular e regional exige tem que esperar o tempo do artista do solista também eu acho essa troca essa troca bárbara muito bonita já fez muita orquestra fora do Brasil também fora do Brasil pouco já fiz já fiz já fiz aqui na Argentina já fiz não com sinfônica com câmera na Europa o fato de tu não ler é outro incentivo para o Licoro o Licoro também não lê então o Licoro já está com chance de também tudo eu estou te eu estou te colocando situações que é bom para ti estou te comparando com o Morgatinho não é pouca coisa qual é a outra música que se destacou do teu repertório que tu gostaria de que tu poderia dar uma palinha para nós que tudo te agrada a vantagem que eu acho da música instrumental diferente talvez da música cantada é que no disco eu tenho gravado 36 discos a gente dá uma atenção para o disco todo a gente não tem aquela coisa a música de trabalho aquela que ficou famosa então essa vai tocar e as outras o pessoal quase nem o disco instrumental todas as músicas são importantes então tem aqui Barra do Ribeirão a música aqui hoje essa música é tua essa música é do Guinha Ramirez não Guinha Ramirez lá em Viena não ele já voltou está em Floripa ah o Guinha está em Floripa o Alegre também mas o Alegre está em Floripa estava em Viena os dois o Alegre foi primeiro o Circuito Emocional lá para Viena e agora estão em Floripa os dois estão em Floripa está em Floripa tem uma turma dela do Circuito que foi tocou contigo um tempo o Guinha o Guinha tocou tocou primeiro o gringo Sajorato e aí depois quando o Sajorato foi para Viena a convite do Alegre que já estava lá ficou claro quem é que vai tocar baixo quem é que vai fazer o gringo Sajorato não mas eu tenho o baixista para vocês o Guinha que nem era baixista mas eu toco daí o Guinha tocou com a gente muitos anos e ele que fez essa música ele fez essa música lá na Barra do Ribeiro inclusive a gente fez uma imersão lá na Barra do Ribeiro ah tomando cerveja é fizemos sacrifício né e Caxê tu é torcedor declarado do Grêmio sou isso te atrapalha não não ao contrário isso me ajuda muito ser gremista é bom também o hino do Grêmio na festa de abertura da Arena eu toquei na abertura eu toquei na abertura da Arena o hino rio-grandense e daí o hino o hino do Grêmio foi tocado por diversos artistas estava até o Ivalins o Humberto Gessing que é outro gremista né que é outro gremista que nós estamos esperando que nós temos que fazer esse eu estou fazendo oficialmente aqui o convite para o Humberto Gessing eu acho que é só ele que está faltando aqui dessa turma aqui né a gente já teve aqui o Teddy Corrêa que é coloradaço também tivemos aqui o Serginho Moac que é outro colorado tivemos aqui o Duca Lendecker sim que é gremista eu gravei eu gravei com todos esses que tu falasse aí e agora está faltando não o Duca é colorado o Duca eu acho que é gremista não ele falou que ele era colorado bom se ele falou tu sabe mais aqui ele tem cara de gremista o Duca é colorado eu já não sei mais vem cá mas aqui é um baita guitarrista e um baita compositor tá mas vem cá não mas tem um que usa o terno ah não ele é colorado rapaz tanto é que no Pocah Vogal o Humberto Gessing usa um terno azul e o Duca usa o vermelho claro ele falou aqui rapaz por isso aí então é assim é normal né o artista declarar a sua paixão eu vou te falar bem a verdade eu sou o Ferro Carril eu sou o Ferro Carril lá de Uruguaiana eu confesso que sou eu sei que isso aí mexe muito com a torcida de Uruguaiana amarelo e preto as cores do Ferro Carril vermelho vermelho qual é o amarelo e preto que é de lá é de Uruguaiana também sim sim é o esporte clube uruguaianense esporte clube uruguaianense ah tá certo tem um clube de Uruguaiana que é o time do lado uruguaiana do João Almeida é o time do João Almeida e ele aí que inclusive o azuleta é é cu tá certo é o time e a palinha do hino aqui tu não pode dar dá um hino aí que tu quiser o hino do Grêmio só pra dar um hino né o que tu acha qual que tu quer dar tu sabe o do Inter eu não nem quero esquiva a arma ele dá tá certo ele é gremista autêntico mas o que que eu quero eu tava falando em Grêmio tu sabe que agora deixa eu te falar que o Grêmio tem agora o patrocínio de uma bet que chegou aqui no Rio Grande muito forte que é o nosso patrocinador aqui que é esportes da sorte então olha aqui já chegou patrocinando as camisetas do Grêmio é a bet oficial do Grêmio tá vendo e a gente tá aqui com o apoio da esportes da sorte tá então tu pode apostar nos todos os esportes do mundo né inclusive tu tem a chance de ganhar uns pila deixa o jogo mais emocionante e tal tu fica na torcida né porque aí além do resultado do jogo tem o resultado né de grana que tu apostou ali então tu fica se torna mais emocionante de fato e na bet aqui na esportes da sorte tem também os joguinhos que tu pode ficar ali brincando ô Licurgo fala aqui sabe que o nacional da Barra do Ribeiro tá lá também o nacional da Barra do Ribeiro tá é o nacional que mais tem lá tem dois é o nacional tem dois na Barra do Ribeiro tá bombando será que não vão construir um estádio gigantesco tem que construir um estádio que nem lá de Cidreira rapaz tem o Zulim o Cicinzão o estádio até de todo o Rio Grande todo o litoral do Rio Grande um abraço pessoal de Cidreira sou cidadão cidreirense ganhei o título quantos títulos de cidadão honorário tu já ganhou eu tenho um bocadinho deixa eu só terminar o assunto eu tava falando do esporte tu tava falando do joguinho do que tu tava falando ah do foguetinho foguetinho é o tal do spaceman que ele é louco e o outro louco de viciadinho ele gosta de jogar e o outro também é o Minas da Sorte Minas da Sorte tem um que explode ali e tal tu tem que ficar chulhando é bem legal não é renda essa não vai jogar o dinheiro do aluguel joga só o dinheiro que tu tem disponível ali tá vendo Chia então é o seguinte quer te divertir entretenimento vai lá te cadastra no esportesdasorte.com certo? e participa lá sempre tem uma fezinha pra fazer né Ligur tá pode ir embora Nacional e Juventus Nacional e Juventus é aí que eu me refiro que nem diz o Joca Martins o Joca tá convidado pra vir aqui o Joca Martins vai trazer a como é que é o nome da Juliana né Spanivelo Spanivelo vai trazer também a Juliana vamos bater um papo aqui com os dois o casal aqui pra contar as histórias dele também ó no Maticass de hoje então a gente já tá fazendo um vídeo oficial aqui do Humberto Gesser e do Joca Martins certo? falando vem cá Chego outro projeto que foi muito famoso o projeto Pixinguinha o que tu pode falar pra nós aqui me conta o que que foi aqui é o projeto Pixinguinha eu quando participei ele já era um projeto consagrado né juntava um do norte e um do sul até mais até três quando eu fiz a primeira vez era o Marco Pereira o que era do Rio de Janeiro o Paçoca que era de São Paulo e eu do Rio Grande do Sul viajamos daí aí eles iam por regiões aí nós fomos pro Nordeste e foi muito engraçado porque o Pixinguinha nós todos começando a carreira né faz muitos anos e a gente e eu tinha recém lançado o primeiro disco e a gente vinha aquela ajuda de custo que era que era preciosa pra todos né então pras despesas alimentação e tal e sempre que tinha algum algum convite pra uma janta ou um almoço na casa de alguém era uma economia que se fazia e aí a gauchada toda me convidando em função do primeiro disco claro pra fazer um churrasco na casa e eu sempre dizia olha mas nós estamos em 22 que entra a produção e os caras não tem problema vambora e eles não acreditavam que eu nunca tinha visto esses gaúchos aí os caras diziam ah são teus amigos eu nunca vi na vida é gauchada e nós chegamos em e sempre capitais João Pessoa Recife Forta quando chegamos em Campina Grande os caras disseram não lá não vai ter gaúcho que vai oferecer churrasco veio um gaúcho na passagem de som dizendo olha amanhã é churrasco lá em casa coitado vocês são convidados e aí fomos no churrasco era uma casa assim muito pra fora bem simples assim com pato galinha e tudo foi um dos maiores melhores churrascos que a gente tem Campina Grande Campina Grande na Paraíba onde é que tem o maior forró depois nós tocamos no palco lá maior forró São João maior São João do mundo gente tu teve entre os melhores instrumentistas do Brasil né eu nunca achei isso eu nunca achei isso mas não foi cara e vem cá e tu sempre foi muito assim eclético como se diz porque tu toca o teu repertório ele vai de tudo né de samba bossa nova o meu repertório é regional mas eu já participei com diversos artistas eu acho que quando me convidam tu citasse um monte aqui da área do rock desde o Humberto desde o Duca do Nenho de Nós eu gravei com esses grupos discos deles mas eu acho que quando me convidam eles não querem um gaiteiro roqueiro um gaiteiro que toque rock eles querem esse sotaque regional esse regionalismo dentro da música deles então a mesma coisa com música instrumental em geral música clássica música erudita eu acho que tu tocou no disco do Humberto sim sim do Engenheiro eu me lembro quando nesse do Poca Vogal ele era uma música que ele fazia com o Duca e aí eles me convidaram pra fazer no Bourbon e o Humberto me mandou essa música que eu não me lembrava depois eu gravei com eles um DVD lá em São Paulo aí sim eram duas músicas que eu lembrava mas nesse repertório do Duca era uma música que ele me mandou e eu disse tá Humberto tu quer que eu tire a gaita bem certinha como tá aqui essa melodia mesmo ou posso ficar mais tranquilo na harmonia do jeito que tu quiser foi tu mesmo que fez essa eu não lembrava que eu tinha feito que foi antes né então eu gravei com ele assim já mais que uma vez e que achei falando nisso o nenhum de nós que daí o Veco que tinha uma pegada de música gaúcha contigo foi pro nenhum de nós e o João Vicente também foi pro nenhum de nós nessa cronologia eu gravei a primeira vez com o nenhum de nós um abraço pro João Vicente Lanchi é Joãozito peraí meu garoto vai firme o nenhum eu gravei a primeira gaita no disco deles Cardume se não me engano alguma coisa assim depois o Luiz Quares Bores gravou e depois o João Vicente ficou como integrante fixo né mas a primeira vez eu fiz gravamos lá em São Paulo e aqueles aqueles gringos que vieram o Edgar como é que é o Leão Russo e o Edgar Winter como é que é esses aí eram os albinos foram os albinos lá no Gigantinho eu também era estourado é daí era blues rock blues aí eu me lembro que eu toquei eu participei com eles me convidaram né eu fui e aí eu me lembro deu um sucesso tudo tu lembra do Dale Escobar um músico guitarrista da época também da área mais pop e ele foi no camarim disse Renato eu vi que tu tu tocou foi muito bonito mas eu vi que tu não domina muito a linguagem do blues tu quer aprender eu digo opa claro que eu quero e aí ele me deu umas dicas de como é que eu toquei bastante com ele compôs inclusive muita coisa com o Dale e depois mas depois tu viu o Robert Plant aquele também lá do do Led Zeppelin não o Robert Plant é do Led Zeppelin né ah do Led Zeppelin e eu fiz a abertura do show dele aqui foi aqui no Gigantim e do Roger Waters eu fiz no Gigantim do 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 então um é do um é do Led Zeppelin que loucura que loucura e nessas viagens por tudo que é parte do mundo e do Rio Grande e do Brasil tem umas histórias de avião que tem uns sempre tem uns perrengues de avião pra quem anda muito na estrada parece que sabe que eu tenho medo como é que é isso tem algum caso que tu te lembra tem bastante tem umas histórias teve teve caso de avião que a gente teve que levantar do do numa tempestade que dava nós tava fazendo voo nós tocamos lembra daquele projeto Top Class em avião fretado ali em Canela mas é pra dar conta de tocar ela tocava ao meio dia num almoço no Laje de Pedra ali naquele projeto em Canela em Canela e depois de tarde em São Joaquim na festa da maçã e aí aí o avião a única forma de chegar né e começou a chover em neblina mas é um avião pequeno pequeno e aí foi a sensação de queda era a viagem toda até sair das nuvens dali né mas foi muito feio já despressurizou uma vez despressurizou um avião indo pra pra Argentina eu o Luiz Carlos Bóres o Yamandu Costa e o Yuto Vacari caiu aquelas máscaras tudo caiu despressurizou e nós tava já tinha servido o almoço né já tava e nós tava tomando cerveja né e aí aquela máscara caída né que eu tava dá um gole e e botava é pô podia ser o último né fazer o que tomar a saideira né chama tu imagina ô Likurgo imagina esse avião rapaz se cai esse avião Borghettin Borges Yamandu e o Vacai acabou 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 o ativismo nós iamos ia acabar ia perder a nata chegamos era Porto Alegre Corrientes Córdoba em Corrientes era o trecho Corrientes em Corrientes nós descemos daí bombeiro aquelas coisas todas e aí ficamos lá até vir um outro avião pegamos outro voo o avião aquele tava condenado mesmo sorte que tu usava uma bomba chamarrona é feio foi usar uma bomba chamarrona foi a sorte dele e Caxi já que tu quase morreu desse avião aí eu vou te dar um presente aqui de um outro patrocinador nosso que é o Alimentos Lopes isso aí olha a cor olha a cor do logotipo eu falei pro Rafa Machado que era a cor do Rio Grande ele já achou que era a cor do reggae olha aqui vai me passando isso aqui é muito bom biscoito de polvilho esse aqui é bom isso aqui é tapioca tem saída tem saída tem saída não é o meu caso eu tô só engordando mas tudo bem vou começar a comer tapioca ah e tem a tapioca e tem a crepioca essa aqui novidade isso aqui é novidade Alimentos Lobster chegando no jogante pipoca que tu gosta tem pouco filha tem só cinco olha aqui farofa pro teu churrasco é bom no churrasco é sono bom também é bom no churrasco cara que tem cinco filhos e não souber cozinhar e assar um churrasco tá ferrado um sagu o que tu acha um saguzinho tem que ter pegar um vinho bom se o Helena faz um sagu vou até contar vai delambizar os bigodes eu com o sagu rapaz eu fico me lembrando do sagu uns três dias com esse bigode aqui fica comendo comendo o sagu olha aqui vai anotando aí tudo isso aqui vai ser teu agora Alimentos Lopes é mais sabor pra tua vida Alimentos Lopes tem há 29 anos já que existe e agora chegou no Rio Grande com tudo né e já tá aqui ó patrocinando o programa aqui ó o nosso matcast é verdade tem espaço ainda pra alguns viu deixa eu dar uma letra assim né vai aqui tem alguém aí ouvindo aí que tá afim de se aparecer aqui também no matcast é só coisa boa né audiência boa né rapaz tem uma audiência muito boa nas histórias né e também nos cortes a gente faz depois desse mais de 5 cortes aqui coisas que a gente vai falando aqui e tal que daí a Silvelina pega lá os cortezinhos na parte que presta mais não não é a gente tenta pegar alguma coisa mais né mais picante vamos inventar umas me ajuda aqui a gente inventar uma coisa picante aqui pro Borghetti tu tem quantos filhos 5 duas netas duas netas mas como é que o cara é voo com uns cabelantes aí já são rodados já são rodados vem cá Xê e da história engraçada tem a história de um picareta lá um empresário como é que foi essa história o Markel Lehmann o teu é que uma vez nessa época foi nessa zona da colonização alemã aqui perto Campo Bom e que a gente tava passando som detalhe um ginásio e veio e tinha gente veio o rapaz ainda era passagem de som e veio um rapaz assim do Borghetti olha aqui só pra te dizer eu sou o dono da loja de disco aqui o teu disco vende muito é muito bom aqui mas o rapaz que tá contratando vocês olha aqui o cheque dele aqui e todos vocês passando o som então tô até agora tentando cobrar e não não consigo então só quero te dar essa dica assim não sei se daqui a pouco contigo não acontece mas tô te dando essa e aí o Marcos é meu irmão que é o produtor e trabalhava com a gente um secretário que o nome era o Nenê mas de Nenê não tinha nada ele era grande assim no armário e aí o empresário esse tinha uma moto e o barcante tu vai e fica do lado da moto dele lá que eu vou lá ver o que aí barbada foi apertando ele pra ver o pagamento não mas aí o show já tava acontecendo e o ginásio lotadão e aí o acerto não é porque o pessoal desconta muito em folha ou te acerto depois não tem que ser tem que ser conforme combinado teria que ter sido antes até e foi até uma hora que ele disse então o seguinte me dá a chave dessa moto e aí um que sabia pilotar a moto foi o Sérgio até o Sérgio Rouros pegou e foi foi naquela moto de volta e resumo saiu montado no cachê pegaram a moto nem sei o que aconteceu com aquela moto depois devia estar todo enrolado saíram montados no cachê e cachê a tua carreira no exterior também ela é desde muito tempo que acontece quando é que tu começou a viajar pro exterior porque até hoje assim com frequência mesmo que dá pra dizer carreira no exterior de 2000 de 2000 pra frente todo ano são 23 anos todo ano tem mas eram pontuais a gente ia fazia quando foi a primeira vez 86 7 alguma coisa assim pra Alemanha a gente fez lá Munique Stuttgart Frankfurt e voltamos foi um circuito pequeno aí voltamos mas aí depois teve Estados Unidos fomos também fomos e voltamos mas de 2000 pra frente a gente começou a ter uma frequência maior toda a década de 90 que tu também já ia sim mas aí eu ia fazer vai e vem e não era assim todo ano aparecia uma oportunidade de fazer de 2000 de 2000 quantas turnês na Europa de 2000 a gente conheceu uma produtora desse evento que teve lá Brasil 2000 até foram gaúchos era um evento assim Brasil 2000 era mostrando as músicas de um Brasil que não é tão conhecido fora Bolsonaro fora e samba e carnaval e aí a gente foi e foi uma turma aqui do Grande Sul muitos músicos é aquele de Seneiri não qual? é da França lá? não foi em Viena foi em Viena Sanarrio eu toquei Sanarrio eu toquei duas vezes lá fui com o Quarteto e fui com o Juntos com o Nelson com o Gelson Totonho Totonho Antônio mas a Viena foi quando foi aquela turma pra lá raiz de pedra foi o o o Papas foi o o Arturo de Faria foi uma turma grande pra lá aí eu Viena mas foi o Alegre já tava lá o Alegre já morava lá então eu fui lá conhecemos essa essa produtora que é a Sabina ela é uma austríaca de Innsbruck mora em Viena a partir dali ela ficou produzindo nosso trabalho a gente vai todo ano chegamos aí num ano cinco vezes vai e vem aí vai e fica faz quantas né faz tudo mesmo dependendo as primeiras ficamos só pela Áustria mesmo a Áustria dá pra dizer que é o país que a gente mais conhece porque ela é de lá então a gente fez assim todas as regiões da Áustria depois Alemanha e Itália e depois abriu toda inclusive boa parte do leste ali fizemos agora tá tendo a peleia brava lá Ucrânia Moldávia Lituânia Letônia então isso tudo a gente fez lá barbaridade isso é internacional então e como é que tu tocava em alemão lá em austríaco como é que toca lá eu só aprendi a dizer boa noite e obrigado né barbado tu tava falando mais lá do que aqui mais lá do que aqui e cerveja né podia aprender cerveja claro imagina cerveja boa e os brindes né nas tráve e que chegue de dívil isso aí é isso tudo tem que aprender também né as coisas interessantes né é o que interessa o que interessa mas vem cá gente tu tem um livro que fala da tua história o que que aquilo é o Márcio Pinheiro que fez o Márcio Pinheiro fez uma biografia ele conta tudo tem coisas que ele não conta ele tem umas páginas em branco ali e tal não pode contar tudo 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 não é uma biografia inacabada é o você tá vivo ainda tem coisa pra acontecer é como é que foi esse tal de borguetinho esse é o nome do livro esse tal de borguetinho é o pois é é o nome de um disco é é o nome de um disco foi o meu quarto disco esse tal de borguetinho daí ele ele falou com a editora a ideia foi dele a ideia foi da foi da editora a editora veio atrás sugeriu alguns nomes a gente conhecia bem o Márcio Márcio um querido ele é da casa também e a editora Bela Letra Bela Letra e aí o Márcio Pinheiro que escreveu esse livro onde é que encontra encontra na editora é a editora e também nas lojas tem algumas lojas já faz um tempo que foi lançado foi antes da pandemia tu ficou feliz com esse livro? eu fiquei fiquei legal né é um registro é um registro tem coisa que eu nem lembrava porque ele foi ele foi realmente dando uma garimpada ele conta essas coisas que a gente contou aqui ele conta no livro? ele conta conta as histórias do início então é é legal ele foi a fundo ele foi a fundo tem um trabalho bonito que história que tu tem aí de turma pela Europa sei lá que tu tu tocou com o Yamandu muito tempo né gravamos um disco gravamos ainda hoje toco com ele até hoje tu te encontra quando tu vai pra Europa agora tu te encontra com ele? eu dessa última vez não porque ele tá morando lá ele tá morando em Portugal quando ele foi pra casa dele lá em Portugal eu parei lá no apartamento dele daí nós tocamos em Lisboa e fizemos uma pequena tour também pela Áustria e Alemanha e ele tem um trabalho consolidado lá tanto que ele o motivo maior da ida dele lá porque ele tava fazendo muito vai e vem eu falo que eu fiz eu faço uma vez duas vezes essa viagem ano ele tava fazendo mensalmente esse trajeto cruzando o oceano então começou a ficar mais interessante fazer lá morar lá né tá mais próximo e então é muito eu acho muito legal esse trabalho não tocar contigo num período não vocês não tocaram juntos não assim como como músico não ele fez a primeira vez eu sempre soube o que que é né então mas eu acho que a primeira vez também que ele foi pra São Paulo ele eu fazia parte de um projeto de música instrumental chamado Brasil Musical que daí eu chamei ele pra pra fazer lá junto e e aí o resumo fomos e eu voltei ele já ficou né o pessoal da produção lá que será que um dia esse louco viria aqui conversar com a gente mas eu acho que sim né mas é difícil ele tá aqui em Porto Alegre tem história bonita ali imagina cara Deus diz que ele é filho do Alga Circo Alga Circo isso e da Clari dos Fronteiriços dos Fronteiriços é a história dele diz que ele era piá e dormia dentro do histórico é e eu me lembro no Puperi eles ficavam muito ali né que eles foram músicos fixos ali do Puperi há um tempo e ele piazinho já você lembra disso? claro ele era gordinho ele era gordinho e ficava dentro do estojo do violão sempre chamavam ele pra cantar ele cantava e tocava cantava bastante também ele tem um disco com letras do Paulo César Pinheiro que ele musicou muito bonito olha só ele cantando? ele fez a melodia e fez tudo mas ele tá a ideia dele era fazer cada música com um cantor da MPB ele alguma coisa mas a maioria com cantores e cantoras tu vê bonito você me convida pra cantar se te convidar pra cantar tu vai? tu vai não vai nada cheia olha aqui eu já te dei o Licurgo tu já guarda a sacola do Alimentos Lopes aí né tem outra sacola pra dar pra ele ou não? opa tem? é bem lindo traz pra cá eu vou fazer o merchandise aqui da Colônia parece que tem algum doce aí o da Colônia tu conhece vai lá lá de Santão 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 professor Manchinha olha aí ó escola de Santo Antônio da Patrulha e aí o da Colônia que tá há 60 anos né Che de produtos com essa qualidade aqui olha só isso aqui é a banana a balinha de banana orgânica isso aqui é o amendo cups isso aqui é uma delícia também isso aqui é a paçoca né tradicional paçoca que a gente conhece todo mundo conhece isso aqui esse aqui é o bits pé de moça mini também coisa deixa eu botar assim pra ver lá tudo isso aqui tu vai ganhar e agora a moda também é o tal do creme de amendoim né Che creme de amendoim esse aqui nos Estados Unidos é famoso o tal do creme de amendoim agora temos aqui esse aqui é o paçoca e tem esse aqui que é o amendo power caramelo e flor de sal coisa chique hein Che amendo power só que o cara come bah né Che fica sai voando power total totalmente power bota ali na sacola ali só que tudo tu vai levar viu meu irmão mas esses alguns desses aí não chegam até em casa ficam no carro uns né é bom ter é bom ter é coisa bem boa aqui ó procura os os produtos da colônia nos melhores mercados que da colônia há mais de 60 anos produzindo alimentos naturais tá vendo então é um prazer deixa a gente estar aqui com a parceria do da colônia mas que bárbaro mas olha só rapaz que satisfação de estar conversando contigo aqui e tu tá aí né conversando trovando vamos falar da fábrica de gaiteiros que é a menina dos olhos me conta como é que esse negócio sensacional o pessoal tem que saber desse baita projeto fala aí um pouquinho o que tu quer falar a fábrica de gaiteiros é o meu projeto de vida que eu quero realmente deixar quando eu comecei a tocar existiam algumas fábricas ainda no Brasil mas três na realidade só uma em Santa Catarina e duas aqui no Rio Grande do Sul fábrica de gaite de gaite de acordeon mas o teu é fábrica de gaiteiros de gaiteiros mas nós chegamos a ter 40 50 fábricas todas elas inclusive essas três pararam faliram mudaram o produto e ficamos sem nenhuma fábrica de acordeon no Brasil e aí o instrumento importado a gaite é um instrumento europeu ela foi inventada por um austríaco mas hoje a meca do acordeon é a Itália mas é um instrumento caro então mesmo usado mesmo restaurado então eu pensei mas poxa vida se não temos a fábrica a médio e longo prazo talvez a falta de instrumentos falta de professores isso vai interferir até na música regional tanto do Brasil do Rio Grande do Sul do Nordeste imagina um foró sem sanfona música sertaneja aí eu fui atrás desses antigos luthiers esse pessoal que trabalhou nessas fábricas resumo montamos uma fábrica na Barra do Ribeiro temos uma fábrica de acordeões só que toda a fábrica vende o seu produto quando está pronto a única diferença de uma fábrica normal a gente não vende toda a fábrica toda a produção é destinada a crianças de 7 a 15 anos a gente oferece o ensino gratuito e o acesso a gaita nas aulas e eles podem levar para casa para estudar por isso que o nome não é fábrica de gaitas é fábrica de gaiteiros porque tu fabrica o gaiteiro é a ideia a fábrica pretensiosamente a gente tem a gaita como uma ferramenta de cidadania ele se torna um gaiteiro claro mas se torna muito mais um cidadão essa é a ideia mas que 12 anos já de projeto hoje é uma ONG é o que? a gente tem desde o início tem o instituto e a gente através do instituto tem o projeto fábrica de gaiteiros quantidade de escolas? 24 hoje no Rio Grande do Sul e Santa Catarina total vai agora com essas duas estão ativas 22 agora com essas duas que vão somar 24 dá 600 e alguma coisa 600 e pouco Rio Grande do Sul e Santa Catarina por enquanto nesses dois estados além da Barra do Ribeiro além da Barra do Ribeiro e tem Barra Gé tem San Andor Pedrito tem Santo Antônio da Patrulha Morrinhos do Sul Encruzilhada Piratini e como é que tu escolhemos Lagoa Vermelha pra colocar uma forma a gente tem uma uma fila tá botando aqui uma por ano duas a gente tem no início um pouco menos agora a gente já tá já aprendeu um pouquinho mais a gente teve que aprender a fazer as gaitas a gente teve que fabricar as máquinas que fabricam a gente não compra uma máquina de fazer fole de afinar a gente teve que ainda hoje nós estamos ainda aprimorando e fazendo deixa eu entender essas 24 escolas na verdade não são todas fábricas não a fábrica é só na Barra do Ribeiro fábrica que faz a gaita que faz a gaita na Barra do Ribeiro a nossa sede fica o convite ali porque é bonito de conhecer o local na beira do rio ficou o convite pro pessoal claro faz o convite pra aquela lente ali a lente da verdade vai conhecer a fábrica de gaiteiros na Barra do Ribeiro o lugar é muito bonito na beira do Baíba e ele não fecha nunca fica aberto sempre de segunda a segunda se não tem aula tem a fabricação se não tem a fabricação tem a visita guiada porque tem uma exposição permanente sempre tem alguma apresentação às vezes quantas gaitas fazem lá por mês como eu tô dizendo a gente como não é uma fábrica convencional às vezes por exemplo a gente tem que aprender a fazer a paleta do jeito que não tá saindo tão boa a gente fica uma semana duas semanas só naquele naquele naquela aprimorando então a gente não tem essa ânsia é uma fábrica muito pequena uma fábrica pequena é bonita muito organizada muito vale a visitação mas é uma pequena fábrica e a gaita vai para todas as escolas quantas gaitas tem em cada escola cinco, seis, oito entre cinco e oito por escola tem duzentos e poucas gaitas assim para atender a e a gente tem fila de espera tanto de de alunos nas escolas que já que já tem quanto de cidades para ter o projeto mas que barbaridade a gente não a nosso limite é exatamente essa que tu falaste a fabricação a produção das gaitas que é uma fábrica pequena a gente não não consegue ter escala né e professores? um normalmente um por unidade né três unidades o professor absorve dois municípios mas sempre um professor um professor por aqui em Porto Alegre nós temos no CPCA ali na Lombo do Pinheiro junto aos freios franciscanos freio Luciano tem ali também tem a orquestra Vila Lobos também ali ah claro um abraço para o freio Luciano que faz um trabalho sensacional lá na na Loma do Pinheiro exatamente atende crianças maravilhosas realmente é ali o professor Elmer Elmer Fagundes Elmer o bebê Elmer Fagundes que é o gaiteiro do do Pedro Ernesto exato e o Elmer e em Porto Alegre também nós temos o Renato Miller o Renatinho Miller que dá aula também hoje nós estamos dando aula provisoriamente na na Cadica Danças e Ritmos ali na Caldwell mas agora já estamos com uma uma sede própria mas claro precisa reforma sede própria em Porto Alegre tem Porto Alegre mas ainda precisa restaura e como é que é a história do festival tem até um festival é quando a gente sempre faz todos os anos o encontro de todos os alunos para juntar sempre em dezembro e quando eram três escolas quatro escolas era mais fácil agora começou a crescer a gente precisou fechar a rua na Barra então a gente fecha as duas ruas que ela não é esquina ali fica realmente um complexo para poder fazer o encontro de final de ano sempre aos domingos e agora depois da pandemia ficamos dois anos parados a gente resolveu no retorno compensar esses dois anos que paramos fazendo não só no domingo fazendo sexta, sábado e domingo então na sexta e sábado o festival o festival internacional da Gaita o fizemos o ano passado o primeiro veio o Gaiteiro da Suíça veio do Chile da Argentina veio do Nordeste sim, o festival só de acordeonistas e tem uma banda de base que daí acompanham todos e esse ano vamos fazer o segundo em 8, 9 e 10 de dezembro na sexta e sábado os Gaiteiros e no domingo dia 10 o encontro anual daí já é o décimo primeiro dos alunos da fábrica dá 500 crianças tocando juntos é muito bonito que lindo é lindo de ver é lindo de ver sensacional vem cá e desses Gaiteiros tu está 12 anos forjando esses instrumentistas e alguns já se qualificaram como profissionais essa última turnê que a gente fez na Europa a gente tocou encontramos lá o Roger Roger Correa que estava fazendo circuito de shows na Europa já lá com um grupo muito interessante com violino com sopros aluno aluno sim começou do zero lá na fábrica começou na a fábrica começou em Guaíba então ele é aluno de Guaíba da primeira unidade no festival a gente vai ter um dos cases uma das apresentações que vão ter vão ser alunos da fábrica tocando tocando o repertório deles deve ser um orgulho para ti é muito legal é muito bom poxa vida como eu falei o projeto é vida projeto é vida mas vem cá então esse é o teu sexto filho é o meu sexto filho puxa vida é verdade tem cinco filhos e o projeto e o projeto esse é o teu sexto filho esse é o que te dá mais trabalho já não dão mais tá tudo criado a mais velha tem 15 vai fazer 16 a mais velha a mais velha mais velha mais nova não mais velha sua filha sim mais velha tem tem 15 vai fazer 16 depois aí vai pode botar de 6 6 anos então é a mais nova não não tô entendendo sim a mais velha tem 40 então a mais velha a mais nova que tem 15 a mais nova a mais nova que tem 15 então eu tô falando eu tô louco tu quer me tu quer me enlouquecer se tu tem duas netas tua filha mais velha tem 40 a Kátia que tá nos Estados Unidos olha que dança lá todas dançam né ah que tava grávida dançando todas dançam a Emily a Emily tem a Serena minha neta a Kátia tem a Alice como é que tava grávida esses dias dançando a Emily a Emily mas esses dias vamos botar pra 4, 5 anos atrás será já passou sim sim mas Deus o que toca violão é um baita compositor né tem um trabalho do solo também muito bacana o Pedro Pedro Borghetti tem um trabalho autoral o Pedro é interessante porque ele tem ele toca bombolegueiro toca bem já vi tocando contigo junto ele toca junto com a Cadica também e dança também e depois tem um trabalho musical que é outra vibe é um trabalho moderno ele é compositor violonista arranjador é um músico pronto o Pedro o Pedro tá com 28 eu acho tu vê eu tava falando da fábrica do Gaitê já foi pra filha é aqui assim o cara tem muito assunto o cara vai pra Europa o cara participa da Califórnia da canção o cara é o instrumentista que o primeiro disco de ouro instrumental do Brasil e já tocou comigo também tem que ver tem que puxar calma o cara me fala uma coisa inclusive nós fizemos uma campanha pro estado juntos fomos aquele cachezão nem me fala bárbaro deixa eu contar essa história a gente foi convidado pela primeira vez pelo Lara que era o presidente da câmara nos convidou da assembleia pra participar da campanha valores que ficam que é um projeto muito bacana tu que tá em casa te liga porque tu pode no imposto de renda tu pode destinar 6% pra entidades pra ficar aqui no nosso estado pra não precisar ir a Brasília ele voltar é porque se tudo paga o imposto de renda normal 100% não tem que pagar tanto vai lá e paga tanto esse dinheiro vai pra União aí uma entidade aqui que faz um trabalho sensacional com crianças e adolescentes ou também pessoa idosa precisa de uns pila pra levar adiante tem que ir lá pedir fazer projeto pra que esse dinheiro volte não é mais fácil então tu na hora que tu vai pagar tu destinar uma partezinha e pega 6% paga 94% pra lá e pega 6% e já disse tu pode indicar quero doar pra entidade e tal tu mesmo indica é principalmente convencer o contador que o contador é que as vezes esbarra naquele trabalho a vida inteira fez a vida inteira fez vou ter que fazer um outro requer mas é uma barbada tu não gasta um pila e tu destina 6% esse projeto é valores que ficam então quando o Lara fez ele queria convidar dois ele queria convidar dois artistas a gente convidou convidou o Renato Borghetti sabe quem que ele convidou o Tiago não como é o nome Tiago Lacerda Tiago Lacerda que barba dois caras grandão cabeludão coisa e tal só que o Tiago Lacerda deu problema no dia da gravação ele teve um problema a Globo não deixou não sei o que lá e aí rapaz e aí o Estado tava assim agora quem poderá substituir Tiago Lacerda pensaram até no Chapolin colorado mas aí quem poderá me substituir e aí chegaram em quem no Guri de Iruguenha será que foi por semelhança física eu acredito cabelo talvez porte porte físico altura não sei só sei que chegaram em mim e aí que nós dois então fizemos com o maior prazer essa campanha que já tem quantos anos depois o Lara nos convidou mas aí o Lara disse olha Xê nós não estamos sem cachê vocês topam e aí a gente tem muito né tá topão topão e aí no ano seguinte o Hernani Paulo entrou né aí ele nos convidou a gente disse tá aí como é que fica o cachê ele disse vou dobrar o cachê de vocês nós não tínhamos ganhando nada ganhamos duas vezes nada aí depois o Gabriel o Gabrielzinho entrou aí nos convidou e triplicou o cachê triplicou o cachê e agora por último o como é o nome do Zanin Zanin entrou nos convidou de novo e nós ali agora vamos como é que vai ser o cachê vamos quadruplicar mas nós quebamos mas que a gente tá brincando a gente foi voluntário dessa campanha porque essa campanha é muito é muito importante tu tá sempre envolvido com campanhas sempre que te pedem pra usar tua estampa nas campanhas assim que falam sobre criança a própria fábrica de gaiteiro já é um exemplo assim que não não precisa nem falar mais nada doação esse trabalho é fantástico e aí eu tenho essa característica também a gente tá sempre nós fomos juntos numa campanha de doação de sangue uma vez lembra doação de sangue falando isso agora em novembro tem o dia mundial do doador e de novo eu vou estar metido lá né eu vou estar metido lá no no HPS no Clínicas eu faço lá no Clínicas faço do Hemocentro lá da Bento faço do Banco de Sangue do Conceição também a gente participa de tudo aí então é nem sei por que que eu tô falando disso ah tu falou esquivado esquivado e na pandemia como é que foi pra ti é a pandemia isso que tu que tu tava falando a gente procura dentro do possível ajudar né e e o que que acontecia uma das coisas que eu não gosto muito por exemplo de fazer barba fiz hoje então eu tinha que estar fazendo gravando vídeo toda hora pra ou pra chamar pra uma live de alguém ou pra ajudar aí eu comecei a organizar eu olha eu concentro tudo na sexta-feira a gravação e eu faço a barba uma vez só então eu ia acumulando eu ia acumulando pra poder fazer a gravação porque aí eu gravava né fazia essas chamadas e me escapei mas da tal da live a tal da live própria me escapei eu não quis fazer achei é porque a live eu sempre achei que eu sempre encarei eu fiz algumas coisas que pra mim não são lives eu tinha por exemplo eu tinha um show em Nova York pra fazer e o pessoal de Nova York resolveu fazer ele de forma virtual aí o que que eles propuseram que a gente gravasse aqui não podia sair né e aí então nós gravamos no Teatro São Pedro pegamos o Teatro São Pedro vazio e gravamos o espetáculo e foi reproduzido através desse teatro lá de Nova York é uma sociedade American Society e aí fizemos eu já tinha tocado com o Yamando lá então fizemos esse mas pra mim isso não é live pra mim é um show a gente pegou um teatro com equipamento de som com tudo só foi filmado da mesma forma um festival de jazz e blues que teve do Banco do Brasil que a gente fez no Teatro da Ospa nesse espaço novo da Ospa e da minha família foi vazio também então isso pra mim é uma live cuidada com som com som luz e tudo mas aquela live de telefone ou mais ou menos improvisada eu me escapei porque eu acho que não é legal mostrar o trabalho só porque tá parado tem que tá dizendo que tô aqui fazendo isso eu me escapei mas chamada pra live todos os dias todos os dias eu falei comecei a concentrar num dia só pra não precisar fazer barba todo dia tu falou aí que fez a live pra Nova York tu sabe que eu fiz também pra Nova York mas pro bar que é bom tem música boa pô o bar do do Ori bar do Ori lá nós fizemos pro bar fizemos também é verdade o cara é chique o cara faz pra Nova York a live pelo amor de Deus mas que bárbaro eu não posso falar porque eu fiz quando começou as lives nós fizemos em seis meses nós fizemos 54 lives porque o nosso negócio era fazer live era live live eu me escapei e ela fazia live tinha que mudar repertório mudar a música mudar tudo era um trabalhão louco mas era o que tinha pra fazer e aí ainda fez meu Deus depois fiz drive drive-in até drive-in mas eu fiz esse drive-in foi na beira do Rio ali esse eu fiz também eu fiz mas aí tinha uma estrutura foi uma estrutura de show de tudo que negócio bacana eu fiz a best entretenimento lá do Pinheiro Neto exatamente o Pinheiro e o Sandro que nos convidaram foi um negócio bacana acabei fazendo em Santa Catarina no interior andamos fazendo o Mundial de Draginho também mas é que essas modernidades como é que está hoje o mercado da música como é que tu vê isso aí não tem disco não o disco não se faz mais é tudo digital o que tu concentrava as forças fazer um repertório de um disco inteiro hoje tu faz uma faixa por faixa tu coloca uma faixa um show que está fazendo diferente tu faz mas tu está fazendo isso eu por exemplo como é que eu vou te dizer eu sempre produzi muito mais na pressão eu teve um período da minha carreira que eu fazia um disco por ano que era a forma de divulgar eu fazia o disco nem tanto pelo produto físico é pela divulgação que gerava boa parte dos meus discos são de gravadora eu me lembro que eu ia para São Paulo para o Rio para divulgar só para divulgar o trabalho fazer programa de televisão programa de rádio essa coisa toda e isso para mim foi muito importante o que que acontecia eu tinha que fazer um repertório de no mínimo 12 músicas 10, 12 músicas por ano para poder botar agora não tem agora não precisa essa coisa toda como tem também outras atividades claro eu faço trabalhos novos formações novas estou tocando como tu falaste como o Pedro nós temos já repertório juntos de algumas composições mas sem aquela ânsia de ter que lançar ter que fazer porque não precisa mais mas as tuas músicas estão no Spotify como é que é isso aí tu que bota lá ou tem alguém que faz tu não entende essas tecnologias tem alguém que faz tudo sempre vai ter a vantagem de ter filho ter irmão ter parente que faz essas coisas ah não é tu que vai lá no botãozinho eu sou analógico total vai mas tu tinha que entrar no TikTok é bombar no tal TikTok ele curgou o que tu acha ia bombar né vem cá ensinar um passinho pra ele no TikTok imagina o Borghetti dançando assim vai ai 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 ó presta atenção como é que é ia ser um sucesso na Barra do Ribeiro ah isso aí em Osório está estourado em Osório não sei disso e quais são os projetos mais um filho o que que é mais uma fábrica de gaita o que que tu tá o que que tu tá inventando ai não eu tenho eu tenho claro a fábrica me absorve bastante até o Marcos meu irmão as vezes diz pô para um pouquinho música né é tua atividade mas eu não deixo de fazer as coisas todas eu viajo bastante agora tô saindo pra fazer o Altas Horas ali com o Sardinho com o Teló são juntas é porque é uma coisa legal porque isso tu já fez o Altas Horas eu já fiz e eu me lembro por exemplo que eu já fiz o Altas Horas com o Dominguinho Sivuca Oswaldinho Valdona com a geração um pouco mais e eu era um projeto que a gente tinha em homenagem o Luiz Gonzaga eu gravei com o Luiz Gonzaga também e agora poder fazer também ainda nessa eu me lembro que vai ter o Dordival vai ter o Michel Teló Teló vai dar lá é tem mais o Teló toca alguma coisa de gaita é bom gaita é bom gaita não é bom é muito bom gaita tocava gaita a mesma que a minha começou com a gaita ponta sério mas ele toca bem milonga para as missões ele toca toca muito bem ele toca bem toca o que precisar mas milonga ele toca toca com certeza mas é difícil com certeza tu vê ele toca bem ele é um bom músico é um bom músico eu conheci ele criança lá no Mato Grosso aí nós já fomos na casa dos pais dele umas duas, três vezes lá churrasco ele é uma família muito querida ah tu conhece desde Pia mas então ele é teu fã ele conhece já externou isso aí por isso que eu estou bem à vontade para ir lá também ele é mais novo que tu bem mais novo acho que é metade da idade ah mas então ele Pia via tu então tu foi um tu foi um ídolo para ele então eu viajei uma vez ele veio gravar aqui uma vez ele era criança e naquela época era Varig ainda Varig, Vasp e eu fazia muito viajava muito e aí ele criança precisou fazer de Porto Alegre até Campo Grande e eu estava indo para Campo Grande para tocar e esbarrou naquela coisa de 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 idade né de responsável responsável mas eu fiquei comigo mesmo a gente conhecia da Varig todo mundo e o pessoal de polícia ali tudo ficou não fico fica com a gente aqui então tudo isso aí ele era devia ter 12, 13 anos mas que bacana tu vai te encontrar com ele agora lá na Altas Horas vou estar com ele lá fala lá garoto mas que barra eu acho o Serginho muito querido também né então é vai ficar muito eu já participei Altas Horas Altas Horas não mas assim não lá né Altas Horas e ficar assim na madrugada eu sou bom também em Altas Horas eu sou bom né você tu vai falar com o Teló tu é amigo dele pelo amor de Deus fala pra ele vir aqui então eu não sei como é que é a agenda dele também a agenda dele deve ser uma de cor vai ser uma agenda de papel então tu fala pra ele vir aqui inclusive eu tenho uma música que eu fiz que é nossa nossa onde eu fico alegre ai se eu te pego no Ibirapu como é que é já a gente viu ali também nossa nossa onde eu fico alegre ai se eu te pego nas quebradas do Andui delícia delícia uruguaiana de manhã ai se eu te pego no rio Ibirapu ele vai gostar ele vai gostar de ouvir essa música tem uma versão que a gente fez que ele vai gostar ai se eu te pego no Alegret fala pra ele fala pra ele ele tá convidado com certeza ele sabe ele sabe de todos os artistas aqui gravou quando ele tinha aquele grupo tradição o Borges gravou com ele de todos então é você sabe muito da música gaúcha não já falei com ele já cantei com ele já fiz essa brincadeira com ele já achei claro mas ai tu diz pra ele vim no Matricasse fala pro Humberto que é assim também fala pra quem mais que nós falamos aqui o Joca o Joca não o Joca já convidei o Joca disse que vem o Joca como é que é vamos lá marca aí marca semana que vem vamos trazer o Joca aqui que maravilha vou ligar pra ele agora o Joca vem e ai vamos gravar porque aqui é importante porque aqui nesse espaço aqui do Matricasse a gente a gente a gente traz os artistas da música gaúcha da música urbana da música já trouxemos aqui sertanejo também vamos trazer artistas de tudo artista gaúcho e também não necessariamente o Teló pode vir pode vir claro outros artistas também e também humoristas e celebridades a gente traz todo mundo aí tá bem bacana então hoje já tem o Joca vai encher de gente vem cá Cheque olha hoje eu conversei então com esse camarada aqui né que é um dos maiores instrumentistas do mundo que tu acha ele forte demais não né se ele é um dos melhores da Barra com certeza Barra do Ribeiro né da Barra do Ribeiro com certeza do Rio Grande também fica falando nisso tu falou aí no no Gonzagão tu falou no Dominguinhos nacional desses aí os que já partiram os que estão por aí tem Sivuca tem Dominguinhos tem tem o Gonzagão desses aí Chiquinho do Acordeon era Gaúcho não eu digo dos nacional qual é o que te chama a atenção todos não a gente tem qualquer um que tu for falar cada um o Dominguinhos é uma maravilha o Sivuca outra maravilha Chiquinho do Acordeon Gaúcho Gaúcho e dos Gaúchos o Chiquinho do Acordeon é Gaúcho só que ele foi pro Rio muito cedo tocava no Quinteto do Radamés em Átale então não era pouca coisa eu conheci o Chiquinho do Acordeon através do Luiz Gonzaga eu fui gravar com o Luiz Gonzaga e ele tava no estúdio já o Gonzaga também tava mais mais velho assim e o Chiquinho fazia um reforço de gaita e conhecia ali e aqui dos Gaúchos pô falamos no Luiz Carlos Bóres né eu tive a honra de tocar com o Tio Bilia que é o ícone do nosso instrumento eu gravei com ele e ele vinha daí a Porto Alegre e a gente sentava no chão assim no escritório pra tocar gaita juntos então quer dizer os Bertuzzi tanto o Adelar quanto o Aneide poxa vida e daí tem os que estão aí todos tu falasse no Gilberto Albino Manique Edson Dutra Oscar dos Reis tem uma geração nova Paulinho Guilherme e dos novos aí Guilherme Goulart Paulinho Goulart Luciano Maia Edilberto Bergamo Chico Brasil Samuca Samuca do Acordeon o Elmer falando aqui os professores da fábrica todos são exímios o nosso professor lá de Blumenau que é o Gustavo Almeida ele ganhou dois concursos mundiais de acordeon um na China e um na Rússia de acordeon uma pianada ele ganhou jovem jovem e ganhou tu conhece o Santo Foley? claro sim sim ele é teu fã conheço conheço ele é teu fã e ele é daqueles que fazem aquelas versões ele é sensacional faz umas dublagens engraçadas fez ao vivo aqui com a gente o Licurgo me pedindo dinheiro pra comprar uma gaita é rapaz tu tem que ver o que tá procura lá tu aí que não viu ainda procura o corte do Santo Foley onde o Licurgo fala é é fala é che olha esse papo aqui é um papo assim que eu sou fã do Renato Borghetti por toda essa história pela história da fábrica dos gaiteiros fábrica de gaiteiros né acho que é uma uma coisa absurda de bacana que tá acontecendo fica o convite aqui vai na Barra do Ribeiro vai fazer uma visita guiada vai conhecer vai assistir lá o que que tá sendo feito lá na Barra do Ribeiro 24 escolas espalhadas pelo Rio Grande e parte de Santa Catarina e fila de espera hein Che dependendo da fabricação de gaita ele vai aumentar mais isso aí tu já pensou em um instrumento que talvez em alguns anos ou numa década tivesse esquecido né o camarada tava fazendo aí criando essa oportunidade pra um monte de gente que coisa menina ele colocou eu teria que fazer uma fundação também nem acho que tu acha tu pra dar aula tu acha não é cavar eu falei fundação ele já tá cavando é por isso não dá certo mais de 600 alunos chegando quase 700 alunos agora com 24 escolas é sensacional que bom então eu quero ver se eu vou nesse final de ano 8, 9, 10 de dezembro Barra do Ribeiro o Raulito Barbossa vai estar o grande Raulito vai vir está vindo de Paris dia 9 é no domingo então dia 10 é o domingo é o dia que é o dia do encontro das crianças dia 10 vou me organizar pra ir lá vou lá Che e aí o Dourado lá não tem lá como é que é pois agora pós pandemia não teve ainda e o Peixa tem uma festança que esse louco faz a festa do Dourado é bonito nós somos bons em festa também é nós somos bons e aí Che gostou desse papo tinha gente que estava apostando que tu não vinha viu eu cheia cada vez que a gente se encontrava e aí Renato como é que é vamos tu vai participar do grande encontro agora dia 6 vou é 7 né 7 faz com o Neto até que sempre são em dupla duas ou dois nós vamos matar a saudade de tocar junto que bacana eu vou estar com o show lá em Esteio não vou poder participar mas fica a dica dia 7 então o grande encontro na Araújo Viana que vai reunir quase 100 artistas gaúchos é bonito é muito bonito parabéns ao patinete aí também tá gostou do papo então clica no gostei se inscreve no canal tem dica de convidado faz que nem o Borghetti diz pra gente qual é os convidados aqui nos comentários que a gente vai atrás tá vendo a gente já falou aqui do Humberto Gesser já falamos do Yamandu já falamos do ah nós vamos atrás o Joca Martins vem Joca semana que vem é tu tá vendo então olha aí ó fica aí a dica aí quem não tá afim de nos ver são pouquíssimos é pouca gente né o pessoal gosta tudo dizia que nem tem até porque ontem eu vou ter falado bem a verdade com todo respeito esse veleno nós somos aqui símbolos somos uns símbolos sexuais porque vamos dizer assim até porque inclusive nós dois fazemos a campanha do Valores que Ficam onde eu estou representando o Thiago Lacerda quer assistir quer ouvir ouve lá nas plataformas de podcast Spotify Deezer Amazon Google e Apple eu adoro essa parte de que eu falo inglês que balac um brilho de chimarrão aqui camisa bonita assim hein Fernandinho da fábrica eu quero uma camisa dessa hein esquivar de que eu falo inglês 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 de que eu falo inglês